...balançou geral, meu amigo. O secretário de segurança da cidade, Antônio Gabriel Castanheira, e o vereador Nilson Probst, do PMDB, discutiram durante a sessão. Eles trocaram ofensas, é o que nós vamos ver esse bate-pouca agora. O senhor vem aqui e diz que prendeu mais, que fez mais prisões, ótimo. Mas a guarda sumiu das ruas e eu quero dizer que ninguém tem mais apreço pela guarda municipal de Balneário que moriu. Sabe por quê? Por que quem criou foi nós? O senhor só está em Balneário Camburu porque nós criamos. O seu prefeito foi contra. Era contra. Ora, vamos parar com isso. Eu até queria que o senhor dissesse, se o senhor lá na frente da delegacia não manifestou que a guerra estava declarada, nós nunca vivemos num momento tão difícil entre a guarda e a PM. O senhor vem aqui criticar o ex-prefeito? O ex-prefeito foi para a grande delegacia, sim. Foi lá, chamou a responsabilidade ao contrário do senhor, que declarou guerra a PM. Já que o senhor não foi tão cortês comigo, eu também não serei muito cortês com o senhor. Seus 32 anos de polícia que o senhor alega que tem, para mim o senhor não passa de um carimbador maluco. O senhor serviu para dar alvará. O dia que o senhor tiver tiro de fuzil no corpo, o senhor venha falar comigo. Porque o senhor é um analfabeto em segurança pública. Senhor presidente, ele está aqui. Ele está fazendo, ele está fazendo aqui. O analfabeto é a sua mãe. O senhor não pode desacatar. Esse é o nível de discussão que nós temos na política brasileira. E começa pelo local. E talvez isso seja a responsabilidade daquilo que acontece em Brasília. Ou daquilo que acontece em Brasília e que acaba vindo também para as câmaras regionais, assembleias e vai por aí afora. Esse é o nível da política nossa. Infelizmente não se discute a altura, coisas realmente de interesse da sociedade. Aí bate em boca diretamente. Bom, mas a nossa equipe, com todo o dever, respeito que tem, foi justamente em busca de informações e no contraditório. Tentou falar com o vereador Nilson, mas ele não atendeu o celular. E também ninguém atendeu no gabinete. Conversamos com o secretário, Castanheira, e ele aí sim disse que o fato foi apenas debate. Disse ainda que a tribuna é a arena do verbo, livre, e que se defendeu apenas. Eita nossa senhora, olha, eu vou falar, mais trabalho do que falatório é o que nós precisamos também na segurança pública. Pode ter certeza e dos nossos políticos principalmente.